Ah, tá, desculpa. É a pergunta hot agora. Calma aí. Qual foi a sua maior aventura sexual? Eu sabia que essa pergunta ia vir. Eu tinha certeza. Conta pra nós. Mas tem que ser verdadeiro. Não dá pra ser a segunda, tem que ser a primeira. Maior aventura sexual? Caraca, velho. Estava aí o Tarzan. É uma aventura. Eu, Tarzan e Jane. Foi uma homenagem. Mas você sabe, homenagem eu... Eu amo. Não, eu... O legal é que ela tá falando e ele tá completando. E ele, eu, eu e ela. Eu amo. Não, não, não. Eu já fiz... Eu tive a sorte de fazer alguns. Mas o primeiro eu brochei. Ai, cuidado. É porque o homem geralmente pensa, nossa, tá tudo na minha responsa, né? E é tudo em dobro. Sim, não. Só que assim, todo mundo tem... Sim. As suas responsabilidades. Eles estão falando em códigos. Mas geralmente... Ninguém falou nada. Você tá falando assim... Não, mas eu... E ele, sim! Mas geralmente o homem... Ai, presta atenção. Geralmente o homem acha que é a responsa dele fazer as duas gozarem, entendeu? Mas não, é responsabilidade de todo mundo. Sim. É da galera. Então isso é broxô, porque é super normal, gente. Não, eu fiquei com medo pra cacete. Pode falar caralho. Pra cara, pode. Porque era muito assim... Ele tá falando de gozar, de broxar. Você pode falar cacete? Não, não. Não tem problema nenhum, não. E foi do tipo... Era duas meninas que eu achava estupendas, acho, até hoje. Tem contato até hoje. Rápido, Ju. Quem fala estupendas? Não, ele é fofinho. Ele é escritor. Pô, é escritor. Tem outro vocabulário. Não, não. Vocabulário. Maravilhosas, assim. Tá. E aí a gente falou, vamos? Eu falei, vamos. O que que tá acontecendo aí embaixo? A gente tá dando a bola. A gente gosta de contato. Eu falei, não sei. E a Sil começou a dar risada do nada. Eu falei, o que que tá acontecendo? Eu gosto de entrevista assim. Eu gosto de entrevista assim. Mas, tá, vai. Não, e aí... Já ia perguntar pra qual. Não, não, pode, pode. Não, o César é a sua maior aventura. Ah, a minha maior aventura? Eu acho que... Não sei, transar no teto do carro. Em cima? Por fora? No teto. Que legal. Não, ele é o Homem-Aranha, né? Por baixo. Como que foi essa experiência? A mina, ela tinha um C3. Um carro. E arredondado. E aquele que abre aqui, entendeu? E a gente foi num descampadão, assim, sabe? Tipo, um lugar muito descampado lá na minha cidade. Vou imaginando, junto com a gente. Imagina a tela do Windows XP. Ah, que lindo. Lindo, lindo. Aquela bem padrão. Lindo. Montanha, já o fim do mundo. Exatamente. O céu meio azul, era dia? Era dia. Era dia. Mas era dia depois do rolê. Depois do rolê. Era de manhãzinha. De manhãzinha. É, é. Então era um amanhecer. Era um amanhecer. Que lindo. E aí tava o sol do Teletubbies nascendo. Que bonito. Né? Lala! Exatamente. Fum! Exatamente. Aí ela falou assim, vou fazer um negócio. Eu falei, vamos aí. Porque eu sou cheio desse, de vamos aí. Entendeu? Vamos, vamos, vamos. Você veio aqui. É, a gente. A gente assim. E aí ela pegou, ela tava de vestido e ela retirou a calcinha. Depois do estupendo, anota aí pessoal. Vem, retirou. 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 E aí ela sentou bem no vidro ali. Com... Pra fora, pra fora. No teto. No teto. Meu Deus. E eu tava... E como era um bagulho que abria assim... Era a Daiane dos Santos, não? Não, não. Subi. Não, porque essa ginástica eu já fiquei nervosa. E aí ela abriu assim, aí ela sentou. E aí dava pra ver tudo. Sabe a mesma coisa que você sentar num xerox assim, tirar uma cópia? Sim, fiz demais. Entendeu? Que legal. Ficar bonitinho ali. É, é. E aí eu subi no teto. O carro não era meu? Que legal. O famoso de cu pra lua, não? De cu pro teto. É de cu pra baixo, né? É. Ah, de cu pra baixo? Pro carro. Imagina que tem... Amiga, presta atenção. Pera. Tem o teto de vidro. Ela sentou no teto. Ela foi por fora. É, ela foi por fora. E você tava dentro. E eu tava dentro do carro vendo. Entendeu? Você tava tipo num aquário de cu. Isso. Que legal. Exatamente, exatamente. Aí eu subi e aí rolou lá. Amassou um pouco o teto do carro. Eu tive que ajudar a apagar. Então, isso me preocupa. Eu tive que ajudar a apagar. Posso te contar? Eu tenho um pornô que eu fiz uma vez, que era um C3. É mesmo? Na garagem da minha avó. Eu só vou mandar um recadinho. Citroën, patrocina a gente. A gente tá falando pra caramba. Foi o meu primeiro carro. Não foi em cima do carro, porque não era conversível. Mas foi no vidro. Não, mas não é conversível. É teto solar. Não, é um... Era o teto solar. O meu era o mais antigo, não tinha. Aí foi no vidro mesmo. Mas era só eu sensualizando com o carro, assim, sabe? Entendi. E aí eu fiz esse negócio de... E o carro? Gozou? Eu gozei no carro. Hum, entendi. E isso é importante. Isso é importante. Isso é muito importante. É porque deixa o carro bem lustroso, né? Deixa, é meio feira, né? Você ficou com medo de alguém aparecer, assim? Já, já, claro. Não, nesse dia. Nesse dia? Fiquei, porque ali é um lugar onde tem uma galera que anda de bicicleta. Entendeu? Mas aí eu falei... E esse pessoal que anda de bicicleta acorda cedo, né? Eu tenho uma amiga no Rio de Janeiro. Eu não aguento. E no interior, então... Cinco da manhã, ela tava já... Vamos, bicicleta! Eu falei, querida, tô bêbada ainda de ontem. Não, eu gosto de fazer exercício, mas... Cinco da manhã. É que eu tenho um pouco de raiva de gente que acorda cantando.